Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Maria Moutinho do Estúdio Arts e aqui estou para mais um vídeo. Dessa vez eu vou reaproveitar a caixa de leite. Vou fazer esses potinhos, essas caixinhas, que você pode utilizar para diversas coisas. Então vamos começar. Eu já adiantei duas, que eu vou fazer um trio. E uma eu deixei para fazer junto com vocês, tá? Eu começo cortando a caixa. Eu vou cortar mais um pouquinho, tá? Eu vou fazer um trio, né? Uma mais baixinha, uma média e uma mais alta. Agora eu dou um pique aqui, ó, em cada canto. Agora eu vou virar para baixo. Agora eu vou passar um pouco de cola aqui, ó. Eu vou colocar um pouco de branco, vou colocar o pigmento, vou pôr umas duas gotinhas, ou três. Vou colocar a cola branca. Fica no lugar do prime, tá? Eu vou colocar um pouco de fermento em pó. Agora eu vou mexer muito bem isso daqui. Você pode usar a tinta pronta, tá? Se você preferir. Olha, agora eu vou pegar o pincel. Você pode passar com buchinha, se assim você preferir, tá? Vou passar umas duas de mão, ou três, tá? E vou deixar secar muito bem. Aqui você não precisa passar o prime, né? Porque tem a cola. Olha, agora eu vou deixar secar. Olha, eu vou começar a outra de mão, tá? Olha, eu usei esse barbante, fiz essa correntinha, tá? No meu canal, eu tenho ensinando a correntinha. Vou deixar o link, tá? Olha. E agora eu vou passar aqui. Você pode passar só o barbante. Vou fazer esse desenho que eu fiz aqui a mão livre, ó. Eu vou usar essa tinta aqui, PVA. E vou usar da PVA também o verde musgo, tá? E vou fazer esse desenho que eu fiz aqui. Agora eu vou fazer as folhinhas e o miolinho. E vou fazer as folhinhas e o miolinho. Vou fazer esses pontinhos, tá? Vou fazer com o próprio verde escuro. Olha, meninas. Esse foi o meu trabalho de hoje, tá? Se vocês gostaram, peço que vocês deixem seu like. Compartilhe meu trabalho. Se inscreva no meu canal. Fique com Deus e até o próximo.